Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para o segundo dia de agosto, esta terça-feira, e a hora que ele for ao ar, as emissoras já o terão publicado, cerca de 300 emissoras de rádio, e eu reitero que se você ainda não se inscreveu, junte-se a nós, ou busque inscritos, seus amigos, e ao final não esqueça de deixar o seu gostei, ou não gostei, vamos ao comentário. Bom dia, amanhã um julgamento importante no Supremo, tem a ver com eleição, sabem por quê? Porque tem a lei da ficha limpa, quem foi condenado em segunda instância não pode ser candidato, só que os políticos fizeram uma segunda lei no ano passado, lei da improbidade. O que é condenação por improbidade? É quando o sujeito é um administrador desonesto. E aí os políticos mostraram que aquele que fez sem querer, que fez por ingenuidade, fez por ignorância, que não pode ser tratado igual ao que fez por dolo, mal intencionado para meter a mão no dinheiro. Eu não sei, né, porque afinal, o sujeito que vira prefeito, ou governador, ou ministro, presidente da república, secretário, tem que conhecer a lei, tem que se inteirar do serviço público, meu Deus do céu, ele está administrando o dinheiro dos outros, não é dinheiro anônimo, é dinheiro do suor do pagador de impostos, tem que ser tratado de joelhos, como algo sagrado, porque é o dinheiro alheio. E aí esse sujeito, então, não, é só culposo, é porque ele não tinha dolo, então, pobrezinho, ele vai ter que repor o dinheiro público. Não precisa repor o dinheiro público e nem precisa ficar impedido de se eleger, de concorrer. O Supremo vai decidir isso. Mas antes que o Supremo decida essa história, o próprio Supremo já decidiu fazer isso com Lula, não é? Inspirado por Fachin. Interessante. E agora o Superior Tribunal de Justiça está envolvido numa outra questão, porque o presidente do Tribunal de Justiça deu uma liminar, ou duas, no dia 1º de julho, liberando o ex-governador, ex-senador, ex-preso, ex-condenado em duas instâncias para ser candidato. Ele está com bens bloqueados por causa de supostos desvios na construção do estádio Mané Garrincha na Copa do Mundo, tem mais uma operação caixa de Pandora, de propina, perdeu, foi preso quando era governador, foi preso de novo por causa do estádio, teve que renunciar ao mandato no Senado, seria caçado pelo escândalo do painel eletrônico, mas o presidente do Superior Tribunal de Justiça deu liminar, ele virou candidato. Aí ele ficou feliz, se candidatou, quase que saiu candidato ao governo do Distrito Federal, da capital do país, mas fez um acordo com o atual governador, apoia a reeleição dele, e o governador em troca apoia o nome da mulher dele, a ex-ministra e deputada Flávia Arruda, para o Senado, e ele se candidataria a deputado federal. Só que ontem, um outro juiz dos 33 do Superior Tribunal de Justiça derrubou as liminares, disse, não, espera aí, as peças de defesa que obtiveram essa liminar são idênticas às peças de defesa que já haviam sido rejeitadas, e agora? É insegurança jurídica também, além de leniência contra fatos. Meu Deus, envolvendo dinheiro dos pagadores dos impostos, não dá para ter leniência, ficar bonzinho. Olha o que a China faz com os que mexem no dinheiro dos impostos, né? Olha o que a China faz. Bom, e para terminar, eu queria falar para vocês que o manifesto dos advogados de direita do Brasil, que saiu quinta-feira, saiu depois do manifesto da faculdade de direito assinado por banqueiros lá de São Paulo, já tem mais assinaturas que o primeiro manifesto que omite as questões aí de falta de liberdade. Aliás, indefesa do Brasil e das liberdades do povo, o nome desse manifesto. Diz que sem liberdade não há democracia e sem justiça não há liberdade. Só para citar uma vez que outro dia eu citei o primeiro manifesto. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.